Fala galerinha, beleza? Tem gabronks aqui na área jogando Ragnarok Orange, fiquei meio que parado essa semana aí com os vídeos pro canal, não deu pra fazer muita coisa, mas vai rolar aqui ó, um evento onde eles vão spawnar um bafomé aqui no mapa à esquerda de Mohawk, no mapa onde a gente usa os galhos, tá ligado? E cara, tem muita gente, olha a quantidade de canais que foram criados aqui, eu estou no servidor a Sluid1 e estamos aqui esperando, estou na PT aqui com a guilda, então vou aproveitar enquanto o bafomé não aparece, eu não sei o quão poderoso ele será, porque tem muita gente aqui, então esse vídeo aqui eu vou aproveitar enquanto o bafomé não aparece, cara, pra falar aqui um pouquinho da progressão do meu personagem, de como está o jogo, né? Ragnarok Orange foi lançado há mais ou menos um mês, acredito, e a gente está chegando agora numa fase aonde o up ele fica mais devagar, né? As coisas ficam um pouco mais lentas, então o level atual do servidor aqui é 70, né? O próximo level será 75 no dia 10 de abril, esse aqui é o meu personagem, então o meu futuro mecânico, né? Build básica de todos os pontos aqui em força, agilidade, depois eu tenho que tirar essa destreza daí. A questão das skills, eu decidi basicamente começar a jogar com Axe Boomerang, porque eu não vou usar o HSR, porque ele gasta moedas do Ed, então mais pra MVP, e mesmo assim depende do MVP que eu vou fazer no evento, por exemplo, eu nem vou usar, cara, acho que é desnecessário. Então eu estou tentando a princípio montar a buildzinha do Axe Boomerang, Axe Boomerang, Beiro Axe Shuriken, porque ela te dá aqui aumento do dano do Axe Boomerang, né? E depois eu vou fechar com o Maximum Overtrust, um outro buffzinho. Meltdown é pra PVP, então talvez eu coloque alguns pontos ali ou não, não sei. E também tem a build aqui de HSCR, pra quando for pra MVP, né? Ou então alguns outros conteúdos aonde eu preciso dar um dano mais alto, né? Aonde eu vou então com a High Speed Cart Ram, a Cart Max Load Value, onde você aumenta a capacidade do seu carrinho, né? E eu não sei se é bug ou não, galera, mas olha isso daqui. Atualmente, o meu carrinho, ele pode carregar 10.466 de peso, né? Eu já estou aqui com 10.000 carregados. Opa, o bapho spawnou. Puts, eu tô na build errada. Então deixa eu, antes de eu bater nele aí, deixa eu só te mostrar uma coisa. Vamos voltar aqui pro Axe Boomerang, aonde eu não tenho o Cart Max Load Value, mas estranho que ele diminui aqui pra 8.000 o valor que eu posso carregar no meu carro. Mas continua equipado os itens que eu já tinha antes, então eu não sei se esse bug aí, de fato, a quantidade de dano que você dá com o choque do carrinho, né? Já que você não tá carregando aqueles 10.000, o máximo seria 8.000 com a Skill desativada. Mas depois eu vou reportar isso pra eles lá e ver, não sei se quando você retira a Skill, ele deveria tirar do seu carro, expulsar ali o dano extra, sei lá. Mas, bom, apareceu aqui o MVP e, cara, eu achei que ele fosse mais forte do que isso, mas não é não. Vai morrer rapidão, cara. Ele é Demon Shadow Enlarge, Shadow, cara, ele toma dano extra de Holy, né? Então eu não tenho Holy aqui, dependo de um Sacer na pari pra dar a Aspercio, mas estou usando com uma cartinha aqui. A Strophe, né? Que ela dá 20% a mais de dano em Monstros Demon. Bom, eu acho que isso aqui vai ser muito de boa, né? É só ficar aqui batendo. Eu não vou bater nele, como eu falei, com o HSR, porque eu nem tenho a intenção de dar aqui, tentar disputar os três primeiros... Eu não sei se a premiação aqui vai ser como normal, de um MVP normal. E, obviamente, eu não sou o forte, assim, pra tentar disputar ali. Então eu não vou gastar nas minhas moedas, não. Deixa eu voltar aqui pras Skills, né? Você, mercador, nessa fase aqui, ele sofre um pouco, tá ligado? Porque, como eu falei, HSR, ele depende de você usar as moedas aqui do Eden. Então acaba que sai no caro, se você for o Paracin, até mesmo porque ela é uma skill single target, né? Então você vai matar mobs um por um. Aí você, mesmo sendo mestre ferreiro, acaba ainda usando Choque do Carrinho, tá? A diferença é que você tem mais coisas carregadas no seu carrinho, isso vai aumentar o dano. E também você tem esse machado aqui, porque ele também leva em consideração o peso extra que você tem no seu carrinho, né? Então você será mestre ferreiro, mas ainda vai usar as suas habilidades de carrinho de ferreiro, né? E como, cara, Ragnarok eu gosto pra caramba, é um jogo que eu amo, mas, porra, eu tenho que tentar fazer coisas diferentes, tá ligado? Porque senão, às vezes, me dá um pouco de deprê e aí eu já não quero jogar. E preferi, então, ir com Axe Boomerang. Axe Boomerang não é a skill mais viável, tá? Dá pra level aí 70, 80, mas eu gosto mais porque deixa eu atacar aqui de range. E aí, por causa disso, eu tenho que conseguir equipamentos, cartas, etc, pets também, que vão me ajudar a aumentar o meu dano ranged. Por causa disso aqui, ó. Essa arma, né, a Power Cutting, ela tira a cooldown da Axe Boomerang, mas ela também tira 50% do dano. Então, eu tenho que sempre tentar modificar a arma pra conseguir, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, cara. Deixa eu ver se vai aparecer. Esse daqui, ó, Ranged Boom. Esse enxante aqui, que ele dá um dano extra, né, nos seus danos do tipo a distância, que é o caso agora quando você passa a jogar com Axe Boomerang. E é o que eu tenho feito. Até que eu vire mecânico, ou até que eu pegue aí level, acho que é 90 mais ou menos, que essa skill, ela fica mais viável de você upar em GH, etc. E aí dá pra você, nessa altura do campeonato, já ter também equipamentos melhores que vão aumentar bem o seu dano. E pra isso, cara, por enquanto, achei interessante esse patch aqui, ó. Que é o que eu queria mostrar. É o Dr. O, a Coruja. Porque a skill dela, que ela dá dano em apenas um mob por vez, single target, mas eu estou usando ela por causa disso aqui, ó. Quando ela usa a skill dela, que tem um cooldown de 8 segundos, né, ela também aumenta a porrada à distância que o mob recebe, né. Por exemplo, ela usou a skill dela no Baphomet aqui. Aí depois disso, nos próximos 6 segundos, o Baphomet, ele vai tomar 20% a mais de dano à distância. Que é o caso da Axe Boomerang. Então ajuda a melhorar o meu dano e é o patch que eu vou usar no futuro também. Pra dar mais como buff, né. Até mesmo porque depois, no endgame, os patchs, eles não dão tanto dano assim. O que vai dar mais dano mesmo vai ser o seu personagem. Será que eu vou morrer aqui com essa skill do Baphomet? Né, não morri não. Então eu estou usando esse patch por enquanto. Combinado também com alguns outros aqui, mas principalmente com o Samurai. Porque o Samurai, ele é um patch que ele ignora a defesa, parte da defesa física do alvo. Então, mesmo que ele seja do tipo fogo, e às vezes você vai upar em monstros do tipo fogo, ainda é viável por causa disso. Ele ignorando a defesa ainda consegue dar um dano alto, né. Melhor que a do Nell, por exemplo, tá. E agora os equipamentos, eu acho que não mudou muita coisa. Deixa eu entrar aqui pra cá. Não mudou muita coisa, tá. Então eu fiz o set aqui do level 70, como era o set do level 50, né. Ainda usando o Combate Uniform, junto aqui também com a Wool Scarf e a Tidal Shoes. Porque ela te dá um bônus aqui, né. Um pequeno bonuzinho do set. Esse daqui, ó, o Mountain Ranger Set. Que ela te dá physical damage de mais 3%. Depois no level, no próximo level, aí já os equipamentos serão diferentes, tá. E pra arma, eu craftei então a Power Cutting, pra o Axe Boomerang. E craftei também o Vexor Axe, né. Pra alguns casos aí, MVP instâncias, como eu tinha falado. Cartas, cara. Pera aí, cara. O que tá acontecendo aqui? Mano, tem muita gente, né. Deixa eu fazer uma parada aqui. Pra gente, pelo menos, poder ver o Baphomet. E tirar uma fotinha, né. Dependendo aí se eu conseguir tirar a foto pra... Tem que ficar de thumb, tá ligado? Mas é foda, né. Fica um penhado de parada na frente, cara. Não vai dar pra sair uma foto muito legal, não. Vai ter que sair uma foto assim mesmo, ó. Pera aí. Ai, caralho. Aí, essa aí apareceu o rosto dele. Tá legal. Eu estou atualmente aqui com 25k de HP, né. E a força de ataque tentando subir aqui, igual um louco. 2439 ainda, né. Tentando mudar lá as penas, etc. E aqui, a ignorar defesa física, 416. Defesa mágica, 100. Estou tentando fazer a melhora aí dessa... Ignorar defesa física, através aqui das penas, né. Estou tentando achar uma configuração melhor aqui pra colocá-las. Já que, basicamente, sem colocar dinheiro no jogo, eu tenho mais acesso a Sky Tier e a Day Tier aqui, né. Como as penas laranjas. Apesar que eu consegui também algumas outras aqui. Aqui, né. Eu não vou pegar a outra que dá um bônus de PVP, porque... Eu não participo muito do PVP. Eu só entro aqui com a galerinha do clã pra brincar de vez em quando. E é isso, tá ligado? E aí, com os dividendos que eu pego, eu vou e invisto aqui. Dou um invisto, né. É, tá certo. Eu invisto na pena através do leilão, né. Comprando aqui... Cara, esse bafometo tá foda, hein, irmão. Achei que ele... Ele tava de boa, até 50%. Depois disso... Falou ali que mandou a participação no e-mail. Deixa eu primeiro agradecer a minha party. E vamos ver aqui o que a gente recebeu. Cara, já valeu a pena. Duzentos e oitenta e oito diamantes. Uma caixinha aqui que ela te dá um álbum de cartas normal ou então um raro. E você também tem uma chance de pegar aquele que é o melhor, né. Que é uma cor um pouco mais marrom ou alaranjada, não sei. Dois martelinhos. Esse daqui pra pegar Oridecon ou Elunion. Esse daqui pra você comprar as caixas de acessórios do level 65. Esse daqui pra você brincar lá na máquina, numa máquina de gato em pronteira. Pra pegar alguns materiais pra craft. E aqui, Zenes. Ó, ele pegou uma tira ali. Carta boa, cara. Vamos ver o que a gente consegue então aqui com os prêmios. Aqui, Oridecon, beleza. Ah, carta comum. É lógico que eu vou... É lógico que eu vou pegar... Eu não vou pegar o álbum lá melhor, né. Lógico que não. Eu não sei nem por que que eu tenho esperança. Eu acho que a Ambernite, cara. Eu já tenho até ela coletada, ó. Por causa do bônus de ataque mais dois. Então eu vou vender. Eu tô precisando de Zenes, cara. Eu ainda tô decidindo o que que eu vou ficar aqui. Se eu vou pegar e usar aqui a coleira de uma tiro. Ou então se eu vou ficar com anel de força. Até que eu consiga pelo menos acessórios de dois slots, né. Por enquanto não tenho nenhum. Aí eu tenho aqui dois equipamentozinhos que eu quero craftar. Este daqui, cara. O Feeder Barret. Ele é mais pra PVP, né. É basicamente pra PVP. Mas eu... Porque ele te dá uma redução de dano aí contra humanos, né. De 7% dos jogadores nós somos humanos. Mas eu quero craftar só pelo estilo dele. Acho ele muito legal. A máscara aqui também eu gosto muito dela. Então eu tô terminando de juntar as paradas aqui. E ela dá 1% de ataque, né. Então é muito bom. Mas é isso então. Eu acho que eu já passei por tudo, né. Pets. Eu ainda não consegui nada de muito legal aqui. Os básicos que todo mundo consegue. Eu acho que é dois tipo S. Alguns do tipo A, mas sem charge nenhum. E depois B e C, né. Então eu estou usando esses daqui no momento. O Samurai do Nel. O do Nel ele é muito bom pra você farmar lá pro seu livro, né. De monstros. E os outros pets aqui. Baphomet Jr. também por 5 contos. Como eu falei no meu vídeo, vale a pena. E aqui pets do level C. Já no tier 10. Pra me dar um melhoramento aí no meu personagem, né. O máximo possível. Depois eu vou passar pro pet tipo B. Eu tô conseguindo já, ó. A minha marionete ali já tá no level 7. Mais um pouquinho. 8 ou 9 já dá pra substituí-la ali. Beleza, rapaziada? Eu acho que por fim. Eu acho que falta só isso aqui, ó. Eu tenho, acho que um Vulture pra usar. Deixa eu ver se a gente consegue fazer agora. Eu acho que é na gacha, cara. Ter esse gacha atual que está aqui dessa roupa, né. Eu gostei e gostaria de pegar esse daqui. Porque ele te dá um dano contra o Demon mais 5%. Um Dead mais 5% também. Então pra upar em GH isso aqui vai ser muito legal, né. Uma coisa que a galera talvez possa fazer. Que eu estou pensando em fazer é assim. Os equipamentos que apareceram aqui não são tão legais pro momento agora. Pro meu personagem, pro jogo. Então por mais que eu já tenha conseguido 150 moedas, eu vou guardá-las esperando que apareça algo aqui no futuro que seja melhor. E aí depois eu troco por aquilo que eu quero, né. No momento eu só vou brincar mesmo sem muitas expectativas, né. Pra ver o que que eu consigo pegar. E tenho pegado aqui basicamente, ó. Equipamentos repetidos, né. Tá foda. E o último aqui... É tudo coisa repetida. Então vamos juntando as moedas aí aos pouquinhos. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, quiser... Beleza, galera? Então acho que é isso. Se você gostou e quiser deixar seu like, eu agradeço. Fico feliz. E no mais, eu volto aí a qualquer momento com mais vídeos. Aquele abraço. Falou, Zenóis. E fui. Fui.